Tables of Time Porque você tem uma bike pesada, agora se você tivesse uma dessa aí... Vai votando essa aí para dar e ver aí Se você tivesse uma bike dessa aí... Uma bikezinha arrumadinha... Não era não? Uma dessa aí? Uma dessa do Leandro para ele? Vem uma volta aí para ver se é boa Está no Grauacela Olha aí se está bom Cadê a tua Leandro? Tá bom essa agora Vem uma volta aí Rudeu o bosca, rodeu o bosca Vem uma volta Arrudeu, arrudeu o bosca Vai Leandro É galera, gravando esse vídeo aqui Pedimos para ele dar uma volta ali, testar a bike E estamos aqui realizando O sonho desse garoto Que é uma bike de 29, tamanho dele, tamanho 15 Gravei aquele vídeo, já tem mais ou menos um mês E um amigo se comoveu com a situação E deu esse presente para ele Vamos ver se ele vai gostar Quando ele chegar aqui, a gente vai dizer que a bike é dele Vamos ver, valeu Lá vem ele Não sabe de nada Eita velho E essa aí? É boa essa velho É só o pedaço que está nunca apertado E ele vai falar da ele E quando tu crescer Teu sonho é uma descarta dessa Olha aqui o peso Olha aí Boa mesmo Olha aí Olha aí Olha aí Travou ali que não queria sair não Pois é velho Essa bike é sua Aê garotão A bike é sua A bike é sua A bike é sua A bike é sua É sua aí Eita aí rapaz Parabéns Parabéns Aí Aí é sua garotão Viu? Olha aí E 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 aí